Lisboa Cobriu a coxaz os céus estrelados E a brisa veio a medorar-lhe um beijo Lisboa Andou de lado em lado Foi ver-me atorada Depois bailou o bebê Lisboa Ouviu cantar fã Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa não parou a noite inteira Boa e minha estufa nada mais bairrista Foi a sardinha assada lá na feira E a segunda santa uma revista Dali para o bairro alto então galgou No céu achei a refugia Ouviu cantar a malha e então sonhou Que era a saudade Aquele voz que eu via Lisboa Andou de lado em lado Foi ver-me atorada Depois bailou o bebê Lisboa Ouviu cantar fã Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Quando ela adormeceu Quando ela adormeceu Rompia a madrugada Olá! Que eraça O que era essa? Aplausos 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 Obrigada.